Por aqui é bom finalzinho de tarde, meu povo, eu vim aqui, ó, na vizinha e eu quero mostrar pra vocês como é que é aqui, ó, o sítio, que sinto lindinho que é aqui, ó Essa parte daqui é a parte da frente do sítio, ó Tem uma fileira de pés de coco, olha aqui Copos Aqui tem algumas pés de laranja Tem limão Aqui tem fruta do conde Ali atrás acho que deve ser também laranja Tem acerola Tem de tudo um pouquinho aqui plantado E jaca, deixa eu mostrar pra vocês que lindeza de jaca Só que essa aqui também é jaca mole, ó Olha isso Jaca, meu povo Que maravilha, olha Jaca Ali tem mamão Esse é pitanga E deixa eu mostrar esse coco aqui, que lindo que ele é Esse coco amarelo, ó Esse aqui eu não tenho em casa não, desse coco aqui, ó Eu já falei pra ela que eu quero que deixa, reserva um seco, deixar secar pra mim, pra mim poder fazer muda Olha, desse aqui eu não tenho Dizem que esse daqui ele é ornamental, né, mas eu já tomei água dele, não é tão ruim não, é um pouquinho mais, um pouquinho meio sem graça Não é saboroso igual dos outros coco Mas eu quero, porque é diferenciado, né, então ela vai deixar um secar pra mim, pra mim tá fazendo mudinha, porque eu não tenho dele em casa Aqui tem um pé de IP, pés de manga, olha Caju Tem pitaya Olha que lindinho aqui, ó E aqui temos Seriguela Ó, um pézão de seriguela Olha que sombra gostosa Ó Quem gosta de seriguela Olha aqui Dá uma voltinha por aqui, ó Um pé de amora Mais um pé de acerola Jabuticaba Olha que delícia de local, ó Ó, pitaya Também tem romã Ó, romã No caso também, ó O pézinho de romã, nossa, tá Tá bonito, tá carregado, né Olha Ó, quantas pitaya Olha quantas Que lindeza Olha esse lado de cá Nossa, quando abrir as flores Vai tá lindo demais Olha isso Que benção Aí vai ficar lindo quando abrir a floração Eu vou vir aqui só filmar essa floração Porque é lindo demais Aqui tem maracujá Eu não tenho maracujá, hein Eu tenho que plantar maracujá em casa Não tenho maracujá Ó Cadê a minha mudinha de maracujá Que a senhora falou que ia me dar Eu não tenho maracujá em casa Tá vendo, eu tô mostrando aqui, ó Mas o maracujá O coco O coco amarelo também não tem em casa Ó O Toninho Foi carpir a horta Quando eu vi Eu tinha passado Mas eu vou fazer Eu tenho maracujá Ó, mais um pé de laranja Olha Banana Mamão Ó, o mamão Aqui, ó Tem o mamãozinho aqui, ó É, tem de tudo um pouquinho por aqui, meu povo Gostaram? Aqui, ó A gente fizemos um tourzinho aqui no sítio da Da vizinha Deixa eu mostrar onde tá a minha casa Das frutas que eu não tenho em casa Que eu mostrei Foi aquele pé de coco do amarelo Eu acho Ixi, ó Eu tenho E ela tem um pé de fruta aqui Que tá produzindo Que eu também não tenho em casa Que é o abio amarelo Em casa eu tenho do abio roxo E não tenho do abio amarelo Minha casa tá lá embaixo, ó Mas as frutas que eles têm aqui Graças a Deus Nós também temos em casa Por isso que é bom, né? Bora na roça E plantar de tudo um pouquinho E maracujá Olha Aqui, ó O pé de maracujá da senhora Tá florindo, mulher Olha Olha aqui Olha aí Tá murchinho Ele caiu Fora do Do tempo, ó Aí o pé de maracujá dela O que eu também não tenho é maracujá Maracujá Pronta, ó Maracujá Olha lá Tem um Machucou a cabeça Machucou a cabeça? Ó, tem um punho de maracujá lá no alto Sim, ó Cai Cai, ó Tem aqueles dois ali Já dá pra tirar Já Ó, tem Mas deixa ele amadurecer É bom o maracujá O maracujá é bom Quando ele amadurece Cai no chão Ó, caju Caju também tenho em casa Frutinha aqui também É o que? Isso aqui é... Pêssego? É, mas não dá Fica desse tamanho aí Olha, eu também Não tenho pêssego em casa Olha aqui Ó Os frutinhos, ó Esse aqui eu também não tenho em casa não, ó O tanto é pêssego O pêssego? Não O abil? Eu fiz suco Aí eu fiz suco Mini pêssego Vai tá gostosinho o pêssego, ó Ele só não desenvolveu Mas ele tá maduro? Hum? Tá maduro? Ele tá maduro, maduro 100% Mas ele tá gostoso É? Uhum Tá gostosinho Oi Ó, a vizinha Agora ela vai falar oi Oi Se escondeu pra falar oi pra vocês Cadê? Tô mostrando Oi Ah tá, olha lá, ó Oi, tudo bem? Você viu? Ela se escondeu pra falar oi pra vocês Viu? Não é eu que não quero mostrar É ela que tá se escondendo Mas uma hora ela aparece aqui pra mostrar Pra se mostrar Que foi E é isso aí, meu povo Vou tá encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado do nosso tour Aqui no sítio da vizinha Aqui, ó Tchau Tchau Tchau.